Anastácio Pimpinela Os latifundistas são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Agapito, rapazote, grande latifundiário, pendurou-se num barrote para não pagar o salário. O resto da canalha, capatazes e polícias embarcou para o Brasil para reforçar as milícias. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Eleutério Pintacilgo que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA. Foi dizer que os comunistas são o pior que há, mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. E a seita dos traidores de monóculo no olho foi fazer guerras civis para o meio do mestolho. Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta, enquanto a reação não estiver morte e bem morta. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, Os parasitas são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Deve vir a reação...